E aí, falando hoje, como é que tá, antes de entrar aí nessa reforma que você tá fazendo aí, que a gente tava até, pessoal, conversando os bastidores, quem não conhece, quem não viu, depois de entrar lá no Instagram do WPK, o William fez uma, tá fazendo, tá concluindo uma reforma, uma obra, fantástica, o canil tá ficando, sabe, canil de primeiro mundo, muito bacana, e assim, vale a pena o pessoal que não viu dar uma olhada lá, realmente diferente, e eu queria que você falasse como é que tá teu plantel hoje, né, quantos cães você tem, quantos machos, quantas fêmeas, e desse plantel, né, o que que você tem de vindo lá de fora, né, tem os filhos do crau que você segurou, da minhada, e os outros que você trouxe depois, conta pra gente aí. Então, eu tenho quatro filhos do crau, né, duas fêmeas e dois machos, né, hoje agora eu inseminei, eu fiz o embrinde, né, dos irmãos, coisa que lá nos Estados Unidos estão fazendo também, eu tô com uma cadela inseminada aqui, a irmã da Miniquino Top Gun, tá confirmado com seis filhotes, eu tenho em parceria com o Fronteira Bully, o Fox, o filho do Fox, né, a linha do Fox, então já é um cachorro que tá estourado lá na China, vem mandando muito, então eu trouxe esse, e tem um filho agora do Da Vinci também, né, o Da Vinci é da linha Veneno, então eu tenho um filho do Da Vinci. Fêmea eu tô na faixa de, acho que eu tenho umas 16, 18 fêmeas, não me lembro agora, mas não tá pronto ainda o plantel, não, a gente vai segurar alguns filhotes, eu coloquei a mãe da Miniquim, né, porque a mãe da Miniquim é assim, o que que me traz muita esperança. Quando eu comprei a, quando eu fiz esse projeto, eu cheguei numa pessoa que eu me espelho muito, que é a Mila, e expliquei pra ela o projeto que eu tava fazendo, e quando saiu a Miniquim, eu já sabia que cada ninhada da Brisa, ela solta um cachorro que é metade dos irmãos, né, então tanto é que depois que ela solta o, que ela deu a Miniquim, ela teve uma ninhada que soltou um também, eu acho que ia ficar, se não, macho, se não fosse ficar igual, ia ficar um pouco, pouca coisa maior, só que eu tive um problema com essa ninhada aí, eu perdi a ninhada, né, então quer dizer, eu colocar, agora eu coloquei com um cachorro pequeno, o samurai tem 25 centímetros de sermelha, então a gente tá buscando isso daí, então a gente mescla, né, a gente tenta tirar alguma coisa pequena, né, mas também a gente tá procurando muita saúde aqui no canil, muito volume, então a gente tem essas opções, até mesmo porque a gente que comercializa, cobertura, é o que eu falo com o pessoal, antigamente você tinha aquele padreador, aquele padreador era top e atendia o público, por quê? porque o público ele te cercava pra comprar o seu produto, hoje não, hoje você tem que cercar o público, infelizmente o jogo virou, então, quanto mais leque de opções você tiver, mais você vai conseguir faturar e manter o seu canil, você pega lá, há cinco anos atrás, você pega o Starhead, o Starhead tinha o quê? Tinha um mini-dutch, né, que vendeu um monte de cobertura, hoje não, hoje já tem uma, as opções, né, concorrência dentro do canil mesmo, que tem lá quatro, cinco cachorros, então a pessoa que não tiver essas opções, ela fica meio que estagnada, tanto na produção dela própria, né, quanto na opção pro cliente, e é assim, né, por que que eu trouxe um cachorro da linhagem chinesa e um dos Estados Unidos? Porque antigamente você ficava aí, né, voltando a falar dos cachorros antigos, você ficava aí quatro, cinco anos produzindo com o cachorro e o cachorro estourado, hoje não mais, sim, e não mais, então o que que vem agora? A régua subiu muito, né, William? É, o que que estourou agora? Ah, estourou, o que que o pessoal estão fazendo lá fora? Estão fazendo duas vezes o crawl, eu tô conseguindo acompanhar os caras, só que chega uma hora, né, você já não sabe o que vem no próximo evento grande, que é o West Coast, por que que o o crawl ficou dois anos aí em ascensão? Porque foi um cachorro que se destacou lá, hoje, se se destacar outro, as atenções já são desviadas, você tá entendendo? E a perda de valor de um cachorro, assim, vamos supor, que perde, um cachorro que perde o status hoje, né, é muito desvalorizado, então você vai lá, você paga lá 150 mil, 200 mil num cachorro, pro cachorro ficar em ascensão um ano, porque se o cachorro não ficar, você tem que ir atrás, então, ou você gasta ou você faz no seu canil, então eu, agora, a minha opinião aqui, a minha intenção é eu... Produzir em casa. Produzir em casa, por isso que eu já peguei até duas linhagens diferentes, pra fazer algo diferente, pra não precisar gastar, entendeu? E se não vir, infelizmente, vai ter que comprar, né, o que vem, mas eu acredito que a gente tá no caminho certo, aqui, a gente fez algumas cruzas aqui, que eu acredito que vai dar certo. E aí a gente fez um assim, a gente fez um assim... a gente fez